um arrepio correu por todo meu corpo aquela data 1º de outubro de 1322 ficava se repetindo em minha mente voltei para a poltrona em frente à lareira com todas as outras cartas nas mãos comecei a ler uma a uma minhas pernas estavam trêmulas querida Isabelle a distância longe de ti é insuportável as noites me sento próxima à fogueira e viajo em pensamentos indo ao seu encontro fecho meus olhos e vejo você correndo pelo campo com seus longos cabelos soltos e quando você me vê chegando corre até mim e se atira aos meus braços peguei uma outra carta que dizia como eram as batalhas mais um dia de vitória meu amor a ordem está avançando eram cartas com espaços de seis meses de uma para a outra porém no final eram todas datadas no século 1300 o medo e a curiosidade tomavam conta de mim aquelas cartas remetiam a mais de um século como poderiam ser tão antigas benjamin não estaria entre os vivos se aquilo fosse verdade foi quando encontrei uma que não tinha o selo da legião ela dizia meu amado benjamin os dias longe de ti estão cada vez mais tristes e as noites cada vez mais longas oro para que deus lhe proteja e lhe traga de volta benjamin mas quem seria benjamin um turbilhão de dúvidas passou por minha mente à frente daquelas cartas que traziam palavras de amor saudade e sofrimento eu tentava descobrir quem era aquele casal me perdi em cada linha que passava até que no meio de todas elas encontrei uma carta com marcas de sangue porém o sono me alcançou e eu acabei adormecendo sobre ela e sobre aquele diário os raios de sol me acordaram eu havia dormido apenas um pouco por causa daquelas cartas então meus olhos estavam pesados peguei o diário e elas e os guardei onde havia encontrado depois fui aos aposentos de meus familiares porém as cartas não saiam da minha mente no aposento de mamãe estava papai alexandra e natália eu cumprimentei a todos com bom dia e vi que mamãe apesar da situação atual estava bem papai e natália não a deixavam sozinha e alexandra estava sempre por perto antes de partir andrei disse que quando voltasse nós iríamos começar a construir lá nas terras cedidas pelo cavaleiro ele dizia que ótimo papai respondi com sorriso enquanto falávamos sobre os detalhes da construção e de como trabalharíamos a terra camília entrou trazendo alimentos para todos ela colocou tudo sobre uma pequena mesa de canto e nos cumprimentou depois já ia se retirando mas eu lhe acompanhei assim que saímos dos aposentos eu lhe chamei para conversar por um instante ei Camille há quanto tempo você conhece Beniamen ela olhou com um olhar de surpresa já faz alguns anos por que a pergunta eu a olhei tentando disfarçar eu tenho curiosidade em saber como ele era de onde veio coisas assim respondi eu conheci um momento triste em minha vida e ele me ajudou muito então ela pediu licença para se retirar deu um passo de costas para mim e disse se você quer saber mais sobre Beniamen este castelo guarda tudo sobre a vida dele é como lhe disse antes existem muitos segredos aqui ela então se retirou eu continuei descendo as escadas olhando tudo em volta passei o dia pensando no que havia lido e nas palavras de Camille então voltei imediatamente para a sala eu finalmente tomei coragem e peguei a que estava manchada de sangue comecei a ler Isabelle enfim tomamos a cidade de Saxon sendo assim estou autorizada a retornar para casa por alguns dias quando esta carta chegar até você eu provavelmente já terei partido ao seu encontro saiba que cavalgarei noite e dia para enfim dormir nos seus braços eu li atentamente cada linha aquela carta em especial esbanjava palavras de amor e saudade olhei as outras pela data e percebi que aquela era a última escrita não haviam cartas de respostas de Isabelle para Benjamim comecei a me questionar o que teria acontecido após aquela carta quem seria Benjamim um parente de Benjamim então olhei para o diário à minha frente e me perguntei se ali teria minhas respostas será que eu deveria abrir aquele diário eu estava pensativa você quer ler o que está escrito aí não quer Katrina disse uma voz vinda do corredor que susto Camille quase morri respondi levando a mão ao peito Camille que estava encostada na porta novamente veio até mim e olhou o diário na minha frente ela pensou por um segundo então com uma voz grave me disse Katrina este pequeno livro à sua frente provavelmente é o diário de Benjamim nele você encontrará todas as respostas que procura mas me diga você está preparada para o que possa encontrar aí dentro? ela então se virou para sair mas me olhou de volta e me disse pense bem antes de abrir esse diário pois existem mistérios que é melhor não serem desvendados e existem histórias que é melhor nem serem lidas porém antes de lhe questionar o que poderia encontrar naquelas páginas Camille me deixou sozinha então peguei o diário e respirei fundo minhas dúvidas se misturavam com a minha curiosidade aquele dilema estava me deixando louca a ansiedade tomava conta de mim peguei o diário e abri lentamente pois precisava saber quem era Benjamim e o que ele tinha com aquele casal por trás das cartas então decidi começar a leitura valáquia 13 de janeiro de 1324 nesse dia meu coração se desfez em meu peito eu cavalguei como nunca outro homem cavalgará sobre essa terra movido por um único sentimento amor Parti de minha terra há dois anos que para mim se pareceram eternos seguido o chamado da Gran Cruz e parti deixando aqui meu coração minha amada Isabelle quando consegui o privilégio de voltar a visão que encontrei me fez querer encontrar a morte meu povoado estava em ruínas fomos alvos saqueadores me disse um dos aldeões que encontrei na estrada do povoado um calafrio percorreu meu corpo então cavalguei para minha residência que ficava no topo da montanha eu disparei quando vi fumaça na direção da minha casa e quando me aproximei vi que ela estava destruída soltei do meu cavalo gritando por Isabelle porém ninguém respondia puxei minha espada e chutando a porta desesperada eu finalmente a encontrei ela estava deitada no chão com uma daga gravada em seu peito soltei a espada e me joguei ao seu lado com um grito de dor e desespero que pode ser ouvido por todos no povoado tomei o corpo sem vida da mulher que eu tanto amava e lhe abracei enquanto minhas lágrimas molhavam os cabelos dela a minha dor era insuportável alguém se aproximou de mim e eu pude ouvir mesmo petrificado com a perda uma voz já cansada pela idade dizer o senhor deve ser Benjamim ela me falava do senhor todos os dias me virei vi uma anciã de cabeça baixa que tentava esconder as lágrimas sim senhora sou eu lhe respondi com uma voz embargada de dor a condessa Isabelle te amava com todas as forças ela sempre passava as tardes esperando um sinal de algum mensageiro trazendo notícias suas e quando chegava sua alegria contagiava todo mundo porém aos dois dias ela olhava a estrada que dá na entrada do povoado esperando pelo mensageiro mas quem veio dessa vez foi a morte eram cinco mercenários que invadiram nossas casas roubando o pouco que nós tínhamos e depois mataram nossos animais eles ainda violentaram as mulheres a sua casa foi a última por estar no topo da montanha eu estava aqui com a condessa quando ouvimos de longe a fumaça no povoado nós vimos que dois daqueles seres estavam vindo de galope para cá ela então mandou que eu me escondesse ali e pegou uma adaga nós não tínhamos para onde fugir ela apenas os esperou eu vi tudo ali debaixo eles entraram derrubando a porta e quando viram a beleza da condessa ficaram ainda mais loucos e partiram para tentar violentá-la mas ela lutou bravamente e feriu dois deles um deles teve o rosto cortado por ela que deixará uma cicatriz por resto da maldita vida dele com ódio ele gritou enquanto ela se debatia você será minha mesmo depois de morta então ele sacou uma outra adaga e atravessou o coração dela ele ria demoniacamente vendo a vida sair do corpo dela e quando ela já estava morta ele começou a tirar-lhe as roupas porém entrou um terceiro homem que devia ser o líder dele e ordenou que não a tocassem o covarde que a matou jogou o corpo dela no chão e ainda cuspiu nela depois eles a deixaram na montanha naquele momento o ódio tomou conta de mim beijei a testa da minha amada Isabelle e a deitei novamente no chão pra qual lado eles foram eu perguntei a anciã ela então apontou para o norte cuide de Isabelle até minha volta tomado de fúria eu fui até onde estava meu alazão retirei de suas costas meu elmo prata e minha armadura de batalha onde se via o brasão de minha família cravado no peito dali eu parti com um único propósito vingança